Olá, um bom dia a todos vocês, o meu nome é Moura, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Falsas Impressões. Eu gostaria de ler um texto aqui, o trecho de um texto do Aristóteles, para a gente refletir, para a gente trabalhar em cima dele, tá legal? Bom, dando início, em primeiro lugar, é assim, segundo Aristóteles, ele cria uma dicotomia entre o que seria a temperança, as qualidades, as boas qualidades, as virtudes, e o lado extremo seria o vício, a destruição, a maíndole, seria algo avesso à normalidade, segundo esse autor. Em primeiro lugar, temos que observar, segundo o autor, que as qualidades morais são de tal modo constituídas, porque são destruídas pelo excesso. Ele diz aqui que as qualidades morais de um sujeito, elas são de tal modo constituídas, que são destruídas pelo excesso e pela deficiência. Aí está a nossa dicotomia. Eu tirei esse picolho, está sempre no meu avô, todo mundo fala isso para mim. Pronto, corrigido. E assim ele trabalha as diversas formas de pensamento, ele procura criar uma espécie de regulação social com essas duas dicotomias, e ele mostra uma terceira via que seria uma espécie de equilíbrio. Pois bem, se as qualidades morais podem ser destruídas pelo excesso ou pela deficiência, ele vai dar aqui alguns exemplos de como isso funciona. Então vamos lá. Como percebemos ser o caso do vigor e saúde. Acho que essa é a mais fácil de todas. Do corpo. Vigor e saúde do corpo. Pois para lograr esclarecimento acerca de coisas invisíveis, ele faz um parênteses aqui, é preciso utilizar a evidência de coisas visíveis. É, de novo, ele voltou. Nem sempre, gente. Existem filósofos que não partem dessa linha de raciocínio, mas, segundo Aristóteles, para se lograr, para se ter sucesso no esclarecimento de coisas visíveis, ou invisíveis, perdão, é preciso utilizar a evidência de coisas visíveis. O problema é quando você vai lidar com questões que são, entre aspas, invisíveis, e também suas evidências. A coisa se complica. Bom, continuando, o vigor é destruído tanto pelo excesso de exercícios, quanto pela deficiência destes. E, analogamente, a saúde é destruída tanto por alimento e bebida em demasia, em grandes quantidades, quanto pela deficiência destes. Até aqui parece bem coerente. Que em quantidade adequada, as produzem, aumentam e preservam. O mesmo, por conseguinte, se revela verdadeiro em relação à temperança, à coragem e às outras virtudes. Ele tenta estender esse raciocínio a outras qualidades, como eu já havia dito de início aos senhores. Os mesmos, por conseguinte, se revela verdadeiro em relação à temperança, à coragem e às outras virtudes. Aquele que foge de tudo, tomado pelo medo, e jamais suporta qualquer coisa, se torna um covarde. Aquele que não experimentou medo ainda, de coisa alguma e tudo enfrenta, se torna temerário. De maneira análoga, aquele que cede a todos os prazeres e não se contém diante de nenhum, se converte num libertino. Enquanto, aquele que se afasta de todos os prazeres, como fazem os indivíduos, rudes, se torna o que pode ser qualificado como um indivíduo insensível, um indivíduo temerário. Assim, a temperança e a coragem são destruídas pelo excesso, pela deficiência, preservadas pela observância da mediania. É nesse ponto que eu queria chegar. O Aristóteles, ele observa uma espécie de mediania entre as... entre essas linhas de pensamento que ele... que ele esclareceu aqui pra gente agora, né? Ele pegou alguns pontos, algumas qualidades humanas, criou uma digotomia, e aí ele provou, pra mim ficou muito claro, a forma que ele propôs aqui ficou clara. Em seguida, ele disse que é necessário alcançar e observar a mediania, né? Eu me lembrei do governador do Rio de Janeiro, Cabral. Vocês acham que ele pecou por... por... por excesso? Hã? Vocês acham que ele foi... Ele foi... Ele cometeu muito excesso? Talvez se ele tivesse sido um pouco mais medianíaco? Eu nem sei se existe essa palavra. Talvez ele estaria por aí, né? Como a gente pode ver aí o... Aquele cara que envergonha o sobrenome do... Não sei se é o avô. É um tal de alguma coisa, né? Neves. É algo assim. Aqui apareceu até um áudio dele aí, o ano passado. Ele ameaçou até matar um cara. Não, se for o caso, a gente mata o cara. Ele tá praticando a mediania, né? Ou será o excesso? Eu acho que é o excesso extremo. Aquele sujeito que esfaqueou o presidente. O que vocês acham? Na cabeça dele... É engraçado. Ele disse isso em entrevistas. Ele veio trazer uma espécie de equilíbrio. Eliminando aquele ali, né? São dois extremos. É estranho pensar assim. O autor, ele coloca... Ele observa esse fato, o Aristóteles, né? Na mediania, mas... Se você não tem o seu antagonista, não é necessário ter a mediania. Se eu elimino todos os cobardes... Ora... Só me sobram corajosos. Do mesmo modo, Brasília, né? Nossa capital federal. Se a gente elimina todos os honestos, todos os éticos, o que nos sobra? Qual é a mediania? Do jeito que está constituído hoje o Congresso, né? A gente observa que o Humay, ele já pôs as asinhas pra fora. Depois que ele foi eleito, né? Ele esperou passar um pouco. Ele pecou pelo excesso da... Da deficiência, né? Ele ficou meio ali em cima do Google. Agora ele vem com tudo, né? Eu não vejo mediania no comportamento desse presidente. Ele não deveria ter sido eleito. Pra mim foi uma grande falha do governo. O governo deveria aproveitar que... Opinião pública, opinião popular... Ela... Respeita. Conhece os seus projetos de governo, né? Muitos que apoiaram a candidatura de Bolsonaro, eles fizeram isso de livre e espontânea vontade. Não houve pagamento. Eu vi isso, gente. Eu via pra Paulista. Tinha a cara com a camisa, bandeira. É Bolsonaro. Eu não conheci nenhum diretório dele. Eu não fui nenhum diretório do PSL. Minto. Fui nenhum. Mas não havia o material ali. O pessoal foi... O governo devia aproveitar isso, ter lançado um candidato forte aí pra... Preocupar a presidência da Câmara. Ele deixou a revelia, né? Ele pecou por deficiência, né? Ele deveria ter agido de um modo mais incisivo e ter apontado alguém. Não ficou aquele... Aquele Kim Kataguiri. Aquele menino é um coitado. Ele tem muito que aprender ainda, né? A gente pode ver isso nos debates que ele realiza no YouTube aí que puxou. Mas teria sido interessante. Como eu comentei aqui em outro vídeo da... Daquela moça aí que tá achando que tudo é... Surreal. Tá o Jean Daniel Pascoal. Tudo pra ela é surreal, hein? Gente, é incrível. É surreal. Ó! Ela está se horrorizando com tudo. Parece que ela não para um pouquinho pra pensar, né? Pra praticar... As observações do Aristóteles. Ela vai na outra ponta rapidamente. Ela tem um transtorno de humor, essa moça. Ela não parou pra pensar no modo que as escolas funcionam. Será que ela já foi a alguma escola pública? Gente, eu lhe pergunto. Eu já fui em muitas. Muitas. Eu acho que falta um pouco disso. Não sei. É. Achei interessante, de qualquer forma, a candidatura dela. Porque... São visionários. Como eu disse em outro vídeo, né? O cara acabou de assumir o governo. Ah! Vou tentar. Ficou... Foi muito... Chato. De repente, até aquele Arthur... Volta mesmo se a idade dele, se ele teria idade pra compor. De acordo com as regras da casa, né? A casa é muito cheia de regras, gente. Parece uma casa de... Do século passado, né? Muito cheia de regrinhas. Se você parar pra pensar ali, a gente vive com o pé no... No passado, né? No século XVIII. Palácio do Planalto. Palácio dos Bandeirantes. É uma coisa esquisita, né? Palácios tem reis. Existe algum rei no Palácio dos Bandeirantes? Não. Tem um cara que pensa que é um rei. Ele em breve vai descobrir que ele não é nada. O próprio governo, com as suas tropeções... Eu nunca vi... Gente, se ele gosta de estar me incomodando. Eu nunca vi uma reforma da Previdência com tantas concessões. Sabe? Ele mostra uma carta e... Alguém olha um pouco a ver se ele já mostra outra. Eu acho que tá faltando aí um pouco de mediania. As vezes o nosso governo, ele peca por deficiência, no esclarecimento de alguns fatos. E as vezes ele peca por exagerar outros, né? Como essa história do Ministro da Educação. Que é um recorde do nome dele. Ele poderia ter tratado aquilo de um outro modo. Uma vez por mês, os alunos... Seria interessante se os alunos cantassem o hino. Gente, é o hino do nosso país. O que há de mal nisso? Uma vez por mês. Agora, aquela coisa de filmar... Não vejo isso, gente. Se você ouviu esses dias um comentarista de telejornal... Se eu não me engano, foi o Josias de Souza. Pra você amar a pátria... A pátria tem que ser amada. Você não vai conseguir isso com um projeto de lei, com um comentário. Com um comentário do Ministro. Com uma nota do Ministro da Educação. Isso... Acho que ele pecou pelo excesso. Vocês acham o quê? Falta mediania no governo? No brasileiro? Cidadão. Nosso cidadão foi extremamente conflitivo, né? Na época das eleições que a gente viu, foi uma guerra. Tiros de todos os lados. Agora parece que o brasileiro se sentou... Que está procurando a mediania, eu acho. Os maiores críticos do governo, eu tenho percebido em rede... Mesmo alguns tidos como... Totalmente antagônicos, né? Não propostas. É engraçado... Os adversários do Jair Bolsonaro... Eles não eram contra a proposta do Bolsonaro. Eles eram contra a pessoa do Bolsonaro. Tanto que tu vê a... A reforma da Previdência... Eu não estou vendo nenhum grande crítico aparecer. O Boulos, o companheiro... Ou estão aparecendo em meios alternativos. Eu tenho pesquisado... Mesmo aí, Luiz Helena... O Ciro Gomes... Cadê? Cadê essa gente? O Haddad sumiu? Não, quer dizer... O Haddad apareceu aí... Apareceu uma denúncia, né? A respeito dele aí. Ele pecou por excesso. E ele tem uma denúncia aí do STF. Parece que vai ser levado adiante. Mesmo o Lula... O Lula... Ele foi no enterro... É que Deus o tenha... O neto dele faleceu. Eu não sei as circunstâncias ainda. Eu vi isso hoje de manhã no telejornal. Mas eu fiquei contente que não cometeram o erro... Que foi cometido quando... Da morte do irmão do candidato. Não do candidato não. O preso de Arula, né? Isso é uma desumanidade, né? Até o... O bandido mais vil... Ele tem esse direito garantido por lei. Se isso não for oferecer um risco pra... O nosso amigo Marcelo Max... Ele pontuou aqui num vídeo... Ele fala sobre isso, né? Que havia sim uma espécie de risco. Ele se aprofundou mais no tema comum. Porque eu, então, não vou contradizê-lo. Havia sim, segundo ele... Ele levou em consideração os acontecimentos da... Da prisão do Lula. Que ele fez aquela... Toda aquela festa, né? Encheu de sindicalista. Correu pra São Bernardo. Nossa, aquilo virou uma bagunça. E a gente ficou com muito medo. Eu fiquei temerado. O excesso ia correr solto. Não havia mediania. Pois bem, gente. Era isso. Eu só queria colocar esse assunto em xeque. Esse assunto em questão. O nosso governo tá pecando em que? Pensem aí nas palavras do nosso filósofo Aristóteles. Um dos mais importantes filósofos da humanidade. Se inscrevam no canal. Deixem o like da confiança. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Dos senhores, das senhoras. Dos trans, dos gêneros. De todas essas pessoas que vêm aqui assistir, comentar. Peço mais uma vez a vocês encarecidamente comentem aí na barrinha do lado. As pessoas enviam comentários no privado pra mim. Eu não acho legal expor aqui. Só se for uma coisa muito grave. Como eu fiz acerca de um vídeo que eu gravei aqui do Luiz Felipe Pondé. O desentendimento que ele teve com... Não foi nenhum desentendimento com o Olavo de Carvalho. Foi uma briga de mídia. Agora essa expressão é nova. A nota é briga de mídia. Eu ouvi isso esses dias. Eu fiquei... Fiquei extasiado. É um bom nome. Eu não gosto de ficar nessa briga de mídia. No... No privado. Porque as pessoas têm o direito de conhecer. A opinião da gente. A opinião de vocês. Todos nós aqui somos formadores de opinião. E às vezes eu tenho... Eu tenho coisas aqui que eu leio. Mas eu não falo a vocês. Porque a pessoa mandou no privado já pra... Já pra que as outras pessoas não tomem ciência. Então eu faço todo um... Um jogo aqui pra falar de um modo que... Que não expõe a pessoa. Como eu fiz agora nesse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom final de semana a todos vocês. Até logo.